Voltamos com o programa Cidadania, hoje nós estamos conversando com um casal que faz um belo trabalho voluntário de ajuda a crianças portadoras de câncer. No primeiro bloco nós conversamos com a Adriana e agora vamos conversar com o Osmar Andreotti, que é carinhosamente conhecido como Tio Osmar. Obrigado, Tio Osmar, pela sua presença aqui hoje no nosso programa. Só tenho que agradecer a você, Danilo, a TV, que está dando essa oportunidade para a gente. Bem, Osmar, no primeiro bloco, como eu disse, a gente conversou com a sua esposa, a Adriana, e ela contou para a gente sobre esse trabalho voluntário. Eu gostaria que você falasse também, o que você acha de poder fazer esse trabalho, ajudar essas pessoas, o que significa isso para você? Ah, o que eu falo, Danilo, ela teve esse, o que ela falou no primeiro bloco, o sonho, né, de Deus falou com ela e tal. E aí ela pegou, chegou de mim e falou, ó, tenho vontade de fazer um trabalho assim, assim. No momento eu fiquei meio assim, meio receado, fiquei meio, falei, uai, como que nós vamos fazer? Mas não sabe nem como começar. Aí, mas aí eu falei, ó, vai, você tem vontade, vamos fazer. Aí ela pegou e começou, ah, quero levar brinquedo. Aí começou, que nem ela explicou, pedi ajuda e tal, e o pessoal, aí conseguiu uma quantidade, até, na verdade, ela foi ter com o parente dela lá de Penápolis, né, lá, e levaram. Eu não fui, mas ajudei. Aí no segundo ano, foi, beleza, trouxe as fotos, mostrou, aí no segundo ano, já peguei mais a causa, já comecei a apoiar ela mais, né, e aí comecemos. Como no primeiro ano, levou o brinquedo, era 23 crianças lá que tinha. Aí no segundo ano, quando a gente ligou lá, já estava com 33 crianças. Aí o trabalho foi mais dobrado. Aí eu já falei, e agora? Vamos trabalhar. Aí regaçamos as mangas e fomos para a luta, conseguimos levar bastante brinquedo suficiente para as 33 crianças. E aí começou, né, aí a coisa foi pegando mais gosto da coisa, sentimos mais amor pelas crianças, pelo ajudar a eles. E aí a gente levou o suficiente, no segundo ano, a quantidade suficiente para as crianças. E ali foi aumentando mais a vontade ainda. E como é que é, para você, Osmar, ser um voluntário? O que isso mudou na sua vida, no seu trabalho? Aliás, falando de trabalho, né, para as pessoas que não te conhecem, você trabalha com transporte escolar, né? Exatamente. E lidar com crianças todos os dias, então sabe, né, da cidade das crianças. É, verdade, lidar com criança tem que ter carinho, né? Porque você sabe que criança é criança. E falar assim, verdade, mudar de vida, no meu sentido, não é que mudou. Simplesmente deu mais vontade de ajudar. Porque a rotina continua a mesma. Eu sou a mesma pessoa de antes, de hoje e vai ser para sempre. Só simplesmente acrescentou mais essa vontade de estar ajudando as crianças, né? Que a gente veja lá, a gente vai lá. A gente veja a carência da casa, né, que precisa muito de apoio. Que as crianças vêm, os pais vêm, não tem onde ficar, vai lá. Mas a dificuldade maior também é a tia que cuida daquele lar. A dificuldade. Então a gente vê que os pais talvez não tenham condições de dar um brinquedo lá para a criança no Natal. E a gente faz esse trabalho voluntário, consegue a ajuda dos amigos. Fica aqui um recado, se algum empresário tiver vontade de nos estar apoiando, ajudando a gente, possa estar ligando para a gente, para a gente poder levar mais alegria para aquelas crianças. Porque é criança que vem de longe, vem do Pará, vem da Amazônia, vem de todo lugar do estado do Brasil, vem até de fora, e que fica ali alojado. E aquela casa é muito carente. As tias precisam de muita ajuda. E a gente, então, com o trabalho da gente, a gente conseguiu levar os brinquedos para as crianças nos primeiros anos. E hoje, já, que nem falou a minha esposa, nós já estamos entrando com alimento também. Bom, e para quem quiser ajudar aí, qual que é o contato de vocês aí? Olha, pode estar entrando, não sei se está na TV aí, pode estar ligando para a gente. Está na tela. É, está na tela ali, o telefone é 997-632550, ou se não, pode estar indo lá na rua Manaus, 4258, Jardim Penalto. Liga para o tio Osmar, 98109-7172, que a gente está levando aqui, a gente está fazendo um trabalho, já começamos. Temos uma rifinha aqui, que teve uma boa alma, aqui de Votoporanga, que nos doou 200 litros de etanol. E a gente está fazendo essa rifa, vendendo para a população de Votoporanga. Aquele que estiver interessado em comprar, pode estar ligando para a gente. Ou pode estar entrando em contato com o nosso colega Vanziro, transporte escolar, que cada um está com um talãozinho desde aqui também, vendendo, ajudando a gente, né? Porque hoje, como dizem, no começo a gente era só. Era eu, minha esposa e alguns amigos que estavam apoiando. Graças a Deus que a coisa foi crescendo para o bem. Isso. Então, quer dizer, as pessoas foram gostando da causa, foram lá, foram visitar a gente lá no trabalho, né? Que nem vocês mesmo, ano passado, foram lá fazer a matéria. Então, vocês viram o resultado. Então, a população está nos ajudando muito. E a gente, com essa oportunidade, a gente está pedindo mais ainda. Que as pessoas apoiem a gente. Liga. Pode estar ligando, a gente vai lá levar a rifa para arrecadar esse dinheiro, porque é a faixa de 60 a 70 crianças que nós temos lá para levar brinquedo. Não é pouco. E, como nós dissemos, é um trabalho árduo, demorado, que o Natal parece que está longe, mas já está chegando, então precisa correr, né? Com certeza. É a coisa assim, a gente acaba, a gente dá uma forga aí de um mês, dois meses, mas aí a gente já tem que começar a pensar logo. Porque se não, chega o final, você não tem nada em mão. E aí a gente já está correndo, fazendo essa rifa, pegando esse dinheiro, porque a gente, como diz, que nem você falou, trabalho. O trabalho, o trabalho da gente é pouco, arrecadar, eu não tenho condição de levar tudo isso de brinquedo. Depende da ajuda das pessoas, do bom coração das pessoas. Com certeza, precisa de ajuda de muita, da população de Vatupuranga, a pessoa que compra a rifa, empresário nos ajudar, que eu tenho certeza que agora com essa matéria, eu acho que vai ter alguém que vai se... Com certeza, a gente vai ter um apelo aí, né? Para as pessoas estarem entrando em contato com vocês, para poder dar uma mãozinha aí. Com certeza, eu estou aguardando, vou esperar essa oportunidade. Tá certo. Bem, aliás, você falou da reportagem que a gente fez com vocês lá no final do ano, eu gostaria de dizer aqui, que a gente já testemunha, que praticamente vocês pegam os móveis de vocês da casa, põem tudo para fora para poder guardar as doações, né? Que graças a Deus são muitas, né? E vocês ficam até sem espaço, às vezes, até para se locomover dentro da própria casa, né? É, que nem você viu lá, né? A gente não tem uma área ampla, boa, para pôr lá fora, né? Porque também a gente começa lá na cozinha. Põe para a sala, para o quarto. É, a gente põe os brinquedos todos expostos lá, né? Que alguém que já acompanhou o nosso trabalho viu lá que realmente é tudo exposto aos brinquedos, para as pessoas verem que realmente a qualidade dos brinquedos, porque a gente também tem que ter padrão. Não adianta você ir lá com um brinquedo inferior e um bom, porque você vai contentar uma criança, mas descontentar outra. E as crianças precisam, como elas estão tudo lá, já naquela doença, a gente levar alegria igual. Então a gente leva uns padrões de brinquedos, todos parecidos, né? Então, que nem você foi lá. Então, lá a nossa cozinha é toda posta aos brinquedos, depois começa a campanha do leite, que nem ela falou, né? Que esse ano foi maravilhoso, as pessoas agarraram a casa e começou. A gente no começo fiquei meio assim, achando que não ia ter um bom resultado, que pelo outro ano que passou, foi seis mil e poucos litros, né? Mas com a dificuldade do Brasil, a gente achou, ah, não vai, nós não vamos alcançar a meta. Mas, graças a Deus, aí começou. Aparecer, aparecer. Fui nas escolas, tenho que agradecer a secretaria que nos apoiou, né? A secretária da educação, que liberou a gente poder trabalhar com as crianças das escolas. As escolas, as escolas particulares, agarrou a casa também. E assim, as igrejas. E foi, assim, uma explosão. No começo, parecia que não ia dar nada. De repente, o que você viu lá, encheu a sala, aí não teve mais o jeito, tocou de pôr lá na arinha e foi encher. O pessoal passava na rua. Daqui a pouco, ele ia pedir para o vizinho também guardar na casa dele para poder ajudar. Com certeza. O pessoal passava na rua e perguntava se era depósito de leite. Se vendia, depósito aí, vende leite. É tudo uma brincadeira, né? O colega passava, ô, Duarte, está vendendo leite? Não, daqui não tem nada de vender. E, que nem eu falo, Danilo, foi muito maravilhoso, né? A gente levou toda essa quantidade, podemos ajudar mais lugares lá, né? Porque não é só a casa. Esse ano, que nem ela falou, conseguimos ajudar um pouco o hospital também, né? Levemos lá, a quantidade boa lá, 4 mil, e mais a outra entidade que a gente conseguiu lá, que é as criancinhas de um ano, um ano e pouco, bebê. Levemos a quantidade que precisa também. Isso é uma coisa que todo mundo tem que ajudar, porque lá, você for procurar, tem várias entidades. Só que não temos condições de ajudar todos. Então, você tem que pegar uma e... É se cada um fizer um pouquinho, né? Com certeza. Somando tudo aí, já é uma boa ajuda. Uma boa ajuda. Então, fica aqui o apelo, né? Porque as pessoas, já assistindo essa reportagem, já vai se guardando um dinheirinho aí, para comprar caixinha de leite, para o final do ano. Além da rifa, que eles podem estar nos comprando agora, para comprar os brinquedos, final do ano, vamos vir aqui, fazer um apelo, pedir leite para levar para lá. Eu espero que esse ano, a gente vamos passar da meta do ano passado. Se Deus quiser. Além disso, quer dizer, não deixamos... Ah, por que você leva tudo para lá? Não. Deixemos. Depois teve também, o que nós carregou, levou. Depois teve muita gente que levou leite lá em casa. E a gente pôde estar nos ajudando aqui também. Teve umas entidades que a gente ajudou aqui. Sobrou uma quantidade de 800 litros de leite. E não deixei de dar para aqui, para Votoporanga. E se esse ano a gente conseguir uma meta boa, já fica aqui o apelo, ó, o pessoal ajuda a gente. Se a gente conseguir uma quantidade superior a essa, mais ainda, a gente tem a intenção de ajudar mais as entidades aqui de Votoporanga também. Tá certo. Osmar, chegamos ao final do programa, mas antes de nós encerrarmos, gostaria que você deixasse um recado nessa câmera aqui, por favor, para as pessoas comprarem a rifa, ajudarem. Repita os telefones, por favor, que a gente vai colocar na tela também. Então, Adair, estou fazendo aqui o apelo a toda a população de Votoporanga, a região que vai estar nos assistindo. Entre em contato com a gente. Gente, a gente conseguiu essa rifa aqui, que a pessoa nos doou essa quantidade de 200 litros de etanol. Entre em contato com a gente. Liga lá para o telefone, compra o número de rifa para ajudar a gente a comprar os brinquedos. Entre em contato no telefone 981-097172, ou se não, no WhatsApp 997-632550, ou se não, aquele que encontrar com um colega meu aí, de vanzeiro, que está aí na cidade, transportando os alunos, ou você tem uma rifa do tio Osmar, eu quero comprar o número. Pode estar ligando. Pode comprar do colega da gente, e que vai ser bem aplicado esse dinheiro. E aí você já também, algum empresário que estiver aí nos assistindo a gente, quiser estar dando uma ajuda para a gente, entre em contato. Pode ser, vai ser bem-vindo. E o final do ano, Danilo, que nem eu falo, para vocês, vamos ganjar nessa campanha do leite, e vamos levar bastante leite para essas pessoas lá de Barretos. Principalmente para o hospital, para as casas, colhedoras, e até aqui em Votoporanga. Está certo. Osmar, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, a presença da Adriana, por ter atendido o nosso convite, estar aqui com a gente, e parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Muito obrigado, Danilo, e eu só tenho que agradecer a vocês, e a TV, né, que nos está dando essa oportunidade. Espero mais ainda poder vir aqui e agradecer mais ainda a população, e a vocês que nos estão dando esse apoio. Ok, obrigado. Bom, de nada. Bem, hoje conversamos com o tio Osmar e com a esposa Adriana, aqui do Cidadania, eles que fazem um belo trabalho, né, de ajuda aí às crianças portadoras de câncer. Para vocês que estejam com a gente, obrigado pela sua companhia, e até o próximo programa. O que é oi? O que é oi? Legenda Adriana Zanotto